Como você pode utilizar o oráculo para autoconhecimento? Bom, eu vou fazer, mas com foco um pouquinho na pessoa que joga para si mesmo, no caso, na pessoa que usa o oráculo, no oraculista, que ele utiliza para si mesmo, ele joga sozinho. Mas, nada impede que você que usa o oráculo se consultando, você que depende de uma pessoa, de um oraculista, você também utilize essas questões, esse método para seu benefício, para seu autoconhecimento. Então, a gente é muito habituada a ver o oráculo como uma forma de desvendar os outros, as situações, tudo que é externo, tudo que a gente não tem controle. E a verdade é que poucas pessoas se dão conta de que o oráculo, e nós estamos falando aqui, é bom lembrar, nós estamos falando aqui, precisamente, do jogo de carta, certo? Pode ser que dê para você utilizar essa mesma abordagem com outros oráculos, mas eu acho que o jogo de carta, no caso, o Lenoman, ou esse carteado aí que você tem, que tem pessoas que conseguem jogar com ele. Então, eu, particularmente, acho que esse é um oráculo muito mais abrangente, né? E eu sei que tem certos oráculos que não tem como você utilizar essas questões, ou para todos os fins, ou para você lidar com qualquer tipo de situação, né? Mas, falando desse tipo de oráculo, a gente, mesmo sabendo das possibilidades dele, a gente está acostumado a usar só para coisas que vêm de fora, né? Só para saber da vida dos outros, só para saber o que a gente deve fazer em relação aos outros, ou às circunstâncias, às situações. Só que, na verdade, ele responde a tudo, né? E existe um ponto específico do autoconhecimento para o qual a gente não se ligou muito, né? A gente não presta muita atenção nisso. Eu mesma, na verdade, deixei isso passar por muito tempo. Eu estou trazendo esse assunto aqui justamente porque, dada a minha condição atual, que quem me segue no Instagram já deve ter, está meio que entendendo, eu vou ouvir falar disso aqui em breve, mas, dada essas questões, esses problemas, eu comecei a olhar para o oráculo com essa finalidade, né? Eu comecei, finalmente, a mergulhar nessa situação com o oráculo e isso tem me ajudado. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque pode ser que ajude vocês também. A gente usa, como eu falei agora, né? Para saber do desconhecido, do que está, do que diz respeito aos outros, ou às circunstâncias que estão fora de nós. Só que o que a gente não parou para se ligar é que tem muita coisa a nosso respeito que a gente também não tem acesso. Claro, a gente também não tem total entendimento e conhecimento, né? Aí a gente vai lá naquela questão do subconsciente, né? Do inconsciente, que são aquelas coisas que a gente não sabe a nosso próprio respeito, né? A não ser que você seja uma pessoa que faça terapia, que faça análise, de repente, ou que estude isso, você tem uma noção maior disso, né? Mas a maioria das pessoas não tem, né? Como eu sempre falo, esses assuntos envolvendo psicologia e tudo mais, eles deviam ser tratados nas escolas, né? Para a gente não crescer assim, cru, né? Poucas são as pessoas que vão ter por si próprias um ímpeto de buscar, entender? Por que elas agem como elas agem? O que está acontecendo? O que tem por trás dessa situação? O que eu estou causando? Ou algo assim, né? E quando a gente busca, é geralmente no momento de dor que a gente não está bem. E o oráculo pode ajudar muito, gente, nas questões do autoconhecimento, né? A gente sabe que o autoconhecimento, ele é uma das bases da resolução de um monte de problema. É uma das bases da felicidade, é uma das bases da autoestima, e, enfim, são muitas coisas boas provenientes do autoconhecimento. Então, eu separei quatro questões, que são questões que eu tenho trabalhado para mim mesma. Poucas foram as clientes, ao longo de todos esses meus anos de oraculista, que se perguntaram essas coisas aqui, sabe? Pouquíssimas, cara, pouquíssimas. Eu conto nos dedos, assim. Eu não sei se, em parte, a pessoa não sabe que dá para fazer esse tipo de pergunta, né? Ela não se ligou que tem como. Ou se as pessoas realmente não querem saber, elas não querem ver. Mas eu já te adianto. Faça essas questões. Principalmente se você está buscando um melhoramento, uma cura, se você está buscando respostas, se você está buscando entendimento de você mesmo. Faça essas questões. Se você joga para você, é melhor ainda. É bem melhor. É bem melhor porque você pode ficar ali muito tempo trabalhando isso, entendeu? Vamos às questões. Eu separei quatro que eu acho que são, assim, muito importantes. Primeiro, pergunte que tipo de pessoa eu sou. Esse jogo, ele vai dizer as suas características mais marcantes e mais impactantes na sua vida. Se você é uma pessoa interesseira, se você é uma pessoa perversa, se você é falsa, se você é confiável, se você é bondosa, generosa, enfim, ele vai dar um panorama das suas principais características e dos seus principais pontos. Aí, qual é o pulo do gato nessa questão? É porque, às vezes, a gente não tem uma noção exata de... A gente sabe que a gente é bom e mal, né? Mas a gente não tem a noção exata do quão bom ou do quão mal nós somos, né? Esse jogo, já te falo de onde moro, que você tem que abrir esse jogo aí tranquilo, de coração aberto, assim, disposto. Aliás, todas essas questões, você tem que estar disposto a não... não se chatear, porque, assim, saem coisas ruins, gente. Saem coisas ruins. O seu lado perverso, as coisas negativas, elas são apontadas, assim, entende? E o que você está alimentando mais dentro de você, vai sair. Então, é preciso que você tenha muita maturidade para encarar um jogo desse. Essa parte, é... Eu me lembro... Uma das poucas pessoas que me fez essa pergunta, eu me lembro que quando dá, né, que, vamos supor, você usa as pessoas ou você faz alguma coisa no sentido de ser alguém interesseiro e tudo mais, eu lembro como que isso é chocante, mas eu fiquei impressionada com a forma como a pessoa, ela compreendeu e ela foi, assim, amigável com ela mesma no sentido de que, olha, eu realmente tenho essa característica aqui e foi bom você me confirmar porque agora eu sei que é verdade e eu vou trabalhar para modificar isso, entendeu? Então, é assim que a gente tem que levar essas coisas que não são tão legais e vão sair no jogo, gente. A não ser que você seja, sei lá, Jesus, vai sair no jogo. Então, esteja preparado. Essa segunda questão, eu acho que já é mais para um oraculista que ele seja bem, assim, bem profissional, seja uma pessoa que tenha bastante experiência porque, ainda que seja, não são todos os oraculistas que conseguem chegar nesse nível de identificar doenças ou de saber ao certo determinados problemas, então, eu não sei se vai se aplicar a todo mundo que está vendo o vídeo, mas é uma questão que pode muito ser verificada no jogo e vai te ajudar para que você tenha um norte sobre o que você deve fazer, que é como está ou como é a minha saúde mental? Então, com essa questão, você vai descobrir quais são os seus problemas emocionais, psicológicos, transtornos de personalidade, eles são facilmente verificados nessa questão, nessa pergunta, o seu estado referente a questões de ansiedade ou de depressão ou algum outro problema, incluindo traumas e como essas coisas afetam ou de onde eles vieram, vamos supor, se for um trauma que veio da sua infância, se for uma questão que está acontecendo hoje e você não está percebendo ou se é uma questão passada, recente, tudo fica bem esclarecidinho nesse jogo. É uma pergunta que vale muito a pena você ver. Por quê? Dependendo da resposta, isso é uma coisa que eu fiz, tá bom? Recentemente, eu fiz essa questão para mim mesma, me ajudou muito. Dependendo da resposta, você vai buscar ajuda adequada, entendeu? Vai ter um norte, de qualquer forma, é muito útil essa questão. Essa daqui é outra que dependendo da pessoa que você for, do tamanho do seu ego, pode machucar bastante. Mas é imprescindível. Como eu sou para as pessoas? É o fato, você vai perguntar como você é, o que você faz, como você age, né? Qual o seu impacto na vida das pessoas? Quando você pergunta isso para o jogo, ele vai te deixar muito aberto as suas falhas, principalmente, seus pontos de acerto, né? E através dessa pergunta, você também vai poder ver como você vai melhorar a forma de você tratar os outros ou, às vezes, a forma como você está se colocando em segundo plano, dependendo do tipo de pessoa que você é, entendeu? Por último, como as pessoas me veem? Por que isso é importante? O que é o ideal na nossa comunicação, na nossa interação com as pessoas é que a gente esteja totalmente de acordo com o que a gente demonstra ou com quem a intenção é a gente passar a nossa verdade, quem a gente realmente é. E o problema é que o que a gente demonstra para as pessoas ou a ideia que elas têm a nosso respeito pode não condizer com quem nós somos de fato. isso, se você for um maluco, um narcisista, isso vai ser positivo e você vai viver esse estilo de vida, né? De usar uma máscara de quem você não é. Mas, às vezes, para pessoas boas, para as pessoas boas, isso também acontece, só que de uma forma negativa. Como? Às vezes, você demonstra ser uma coisa ou você acaba sem querer criando barreiras, as pessoas imaginam que você é muito mais distante ou muito diferente da sua realidade. Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente bondosa, extremamente amigável, paciente, prestativa e tudo mais. Você tem uma série de qualidades que as pessoas não captam porque existe uma aparência totalmente diferente. isso acontece muito comigo, inclusive, né? É o famoso ah, eu odeio você, quando eu não te conhecia eu te detestava, achava você um nojo, mas depois que eu conversei com você, depois que eu vi como você é, eu passei a gostar. Então, a gente tem que tomar um cuidado para que a nossa aparência ela fale sobre quem nós somos de verdade, né? Um pouco mais próximo da sua verdade, da realidade de quem você é, você conseguir demonstrar para as pessoas isso transparecer na sua aparência, no primeiro impacto que você causa ou no que você transfere para quem está ao seu redor, mais fácil é a comunicação, as relações melhoram, né? Facilita muita coisa, é muito bom. E não deixa de ser um meio de autoconhecimento porque, de repente, você pode, aí já é um usuário hard, né? De repente, você pode se questionar por que eu passo essa impressão para as pessoas, né? O que me faz agir dessa forma, né? Com as pessoas. Isso é uma coisa que eu fiz para mim, tá bom? Isso que eu estou falando aqui que presta muito porque vale muito a pena para fins de autoconhecimento. Essas são questões essenciais. E você deve aproveitar o oráculo para obter essas respostas. por hoje é só, gente. Se vocês gostaram desse tipo de de dica, né? Sobre o oráculo, você me fala que eu vejo mais vídeos sobre isso. Um beijo grande, fica com Deus. Até. Tchau. Tchau.